Abertura Vocês vão morrer aos pés do Superman. Por quê? O que tem no pé dele? Eu não sei não, cara. A gente tá invicto na matança até agora. Ha! Adoro misturar trabalho e lazer. Vocês acham que são uma equipe? Não passam de animais. Dependem dos outros para sobreviver. Veja você, Harkness. Uma alcoólatra no alfabeto desesperado por atenção. E o Floyd é um péssimo pai. O Tutu é um monstrengo que nunca vai ser um garoto de verdade. E eu? Como era mesmo? Ah, sim. Eu nunca fui das mais espertas. Vê se vira o disco, otário. Sabe o Coringa? Ele sim era bom em machucar os outros com palavras. Já você? Bom. Até quando você é tão mal, ainda é muito bonzinho. Sua carreira foi boa, Bruzinho. Viu por Gotham e bateu nos bandidos, limpou as ruas... E causou dano mental e emocional de longo prazo a todos que conhecemos. O que aconteceu? Chegou a nossa vez. Depois de tudo o que passamos... Aposto que não achou que seria eu no fim. Né, morceguinho? Acabou com seu stand-up de mau gosto? Quase. Mas a melhor piada fica... Para... O final. exportadi. Gente da illegal no rádio... Olha que própria na escola toda. São todas as ruas difíceis. Quando você estiver derrottado, você vai reclamar... ó. A melhoria de fitter. Tucai comigo. O pessoal com